Música Olá malta e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo do Medieval Kingdoms 2012 Anodomine com o Supernatus Elucida de Plume No canal dos WF Games E no último capítulo tivemos aqui uma grande batalha que nos ocupou boa parte do vídeo E começamos com ela, que foi aqui a tentar expulsar os sérvios dos nossos territórios E conseguimos, conseguimos, eu pensava mesmo que não íamos conseguir, estávamos em grande desvantagem Mas lá conseguimos dar a volta à situação E por isso agora continuamos na senda da reconstrução da nossa economia E a reconstrução da ordem pública dentro dos nossos territórios que ainda continua Enquanto que mantemos esta posição defensiva neste momento Aliás, nós estamos em guerra com boa parte do mundo cristão oriental Eles agora caíram em cima de nós com força, como veem, já têm aqui uma força da Bulgária Já é o terceiro exército full stack que eu vejo aqui Por isso nós estamos a tentar trazer os nossos próprios full stacks para a fronteira Aliás, é isso que estamos a tentar fazer aqui com o nosso próprio sultão Muhammad Talvez acabar a ter os tratamentos dele ali em Iconion Ao mesmo tempo que tentamos manter aqui a ordem pública no sul Entrando a Laiacis Infelizmente não está fácil porque estamos com uma nova doença aqui nesta zona E por outro lado aqui no nordeste continuamos a prosseguir com o retenimento completo deste exército A manutenção da ordem pública em Trevisonda Aliás, a conversão de Trevisonda Enquanto que esperamos para ver o que é que a Geórgia faz aqui Como eu digo agora, o melhor é mesmo mantermos uma defensiva Aproveitar as guarnições dos castelos Aproveitar as defesas dentro dos castelos E provavelmente teremos aí umas batalhas defensivas em breve Vamos ver, não sei, poderá acontecer aqui Que precisemos de simplesmente sair das cidades também Caso seja de facto necessário Enfim, ter as nossas batalhas de campo Porque às vezes podem dar mais jeito Aliás, as nossas flechas já se provaram como grandiosas na última batalha Sobretudo estas unidades de EBIT Como os Senior Goulams E os Goulam Foot Guards Que para além de serem bons arqueiros São também boas unidades de infanteria Muito resistentes E os, não esquecendo aqui também Os Nafatun Que com as suas bombas explosivas Retiram muita moral às unidades inimigas E portanto assim é Bem Este é o quadro geral da campanha Enfim, continua a ter pouca integridade Nos meus exércitos O que não é nada bom Porque isto obriga-nos a Também é outro fator mau Para a nossa campanha Porque obriga-nos a A perder tropas Quando mais precisamos delas Enfim Mas eu por um lado gostaria muito Que a Georgia Me cercasse em Trevisonda Para eu poder derrotá-los defensivamente E depois poder avançar finalmente Contra os territórios deles Só que lá está Eu também não quero avançar para os territórios deles Enquanto não tiver aqui pelo menos dois Full stacks naquela zona O que está muito difícil de fazer Porque Não é tão difícil de recrutar Ou não é que a gente não tenha dinheiro para recrutar Até porque a nossa economia Está relativamente bem Mas é mais a questão De que precisamos Por exemplo De outras forças As forças que nós necessitamos Para essa expansão A gente precisa delas Na boa verdade Ou aqui na parte defensiva Olha A Bulgária A retirar Pode ser que o facto de eu estar a trazer Mais um full stack para ali Esteja a desmotivá-los De me atacar a mim Mas precisamos também Para manter a ordem pública E agora só faltava também Jerusalém e Antioquia Me voltarem a declarar a guerra É que não precisava mesmo mais nada Mas a qual é que eu insiste Provavelmente tenho uma boa guarnição E tenho usado vidas Para todos os efeitos Para me auxiliar Olha e pode ser que seja um ponto de expansão Porque não Ali Jerusalém Se eu conseguir aos poucos Cortar forças Pode ser que sim E a Georgia avança Cada vez mais Para dentro dos nossos territórios Espero que eles não Façam bypass Trevisonda Que ataquem mesmo Porque eu precisava Que eles me atacassem Numa cidade que está bem defendida Mas vamos ver Mas é o que eu digo Esta campanha está sempre desafiadora Mas eu estou a adorar Simplesmente este modo Porque ele é mesmo muito bom Está muito ao pormenor Está muito ao pormenor Eu não costumo jogar grandes modos Para Tipo Jogos mais recentes Da Total War Os modos que eu costumo jogar São Do Do Medieval 2 Honestamente Porque são os melhores Porque tem muitos overhauls E estes jogos Da Total War novos Não tem tanto overhaul E por causa disso Eu também não Não arrisco muito os modos Enquanto que este Por acaso É um overhaul Muito bem feito E ainda tem Muito Muito potencial Promissor para o futuro E eu espero Fazer muitas mais campanhas Aqui Porque eu acho Que este jogo Tem potencial Se tornar um novo No novo tour de age Ou novo sinúcio Aqui do canal Em que a gente Volte cá Várias vezes Para várias campanhas Não tenho dúvida Nenhuma disso Voltamos a ter ali Mais uma Uma revolta Mas nada de muito dramático Agora vamos ter um problema Aqui grande Que é o problema Destes Contínuos Enfim Ataques De agentes Nós precisamos De repostar Com os nossos próprios Olha Missile Damage Vamos aumentar ainda Para este Exército Poder aproveitar O verdadeiro poder Das flechas Que nós aprendemos Bem no último capítulo As regiões aqui Continuam muito pouco Islâmicas O que é mal O que é bastante mal Mas eu vou continuar A tentar converter E eu acho que agora sim Vamos começar A ponderar Uma expansão Contra os Contra A 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 Eu se calhar Vou tentar focar O target Dos meus Aliados Que se juntaram A esta guerra Sobretudo as Fidas E o Sharifat Meca E por aí fora Aliás Os Abacidas Também Os Abacidas É uma facção Que me interessa Agora sim Ter como Como aliada Aliás Mais um casamento Seria Um casamento Seria até interessante Quem é que eu estou A casar Porque os Abacidas São um dos outros Grandes reinos Islâmicos Para além de nós E dos Nós já estamos com a linhagem Completamente perdida Vocês procurem mulheres E as Tem a Tercan E Tecshema Ninguém é para casar E Zine E a Mapari Pode ser qualquer uma delas Não Os Abacidas São Tal como nós Usei o vidas Um dos reinos Maiores E mais importantes Aqui Islâmicos Nesta zona Do mapa Do levante E portanto Nós precisamos Sem dúvida Da ajuda deles Eles são um décimo No strength rank De tanta facção Não é mal Vamos tentar Aqui a lência militar Vamos tentar Acesso militar E vamos Tentar mesmo Aqui um casamento Casar aqui Com o O sultão Dele 64 anos Armado E ainda se calhar Que vamos conseguir Aqui um dinheiro Olha Olha A única desvantagem É que provavelmente Entraremos em guerra Com estas facções pequeninas Islâmicas Islâmicas Aqui Até talvez Com a Hungria Mas compensa Compensa Ter estes aliados Aliás Eles estão dispostos A pagar muito Parece Porra Meu Dá para pedir Mais What the fuck Ah só dá para pedir Mil Dez mil Pá E eles vão aceitar Excelente Excelente Bora já usar Esse dinheirinho O problema É que depois A nossa economia Mas é uma questão De construir as coisas Em Ankara Vamos usar o dinheiro Exatamente para isso Para lá se foi o dinheiro Porra Porra Gastinho Estou em reconstruções Caneco Vou cortar mais um destes E depois tenho que cortar Material de cerco Estas unidades aqui Não são grande coisa Esta guarnição Também não é Se eles me caem Em cima Estou um bocado Tramado Bem Deixa-me tentar Se calhar Um War Coordination Target Para aqui Eles não estão Em guerra Com Jerusalém Nem nada E o Sacro Império Romano Meu Domina aqui A parte toda Da Sul Que era originalmente Dos Ayubidas Eu vou tentar Se calhar Pedir até Que caiam mesmo Tipo No coração Das terras Jerusalimitas Para se calhar Obrigar Tanto Antioquia Como Jerusalém A vir para aqui E a libertar Esta zona Aqui Para eu se calhar Até tentar avançar Eles não estão Para aí virados Porra não Vou prestar Um pacto Uma conversão Com vocês Meu amigo Você honra este lugar Com a sua chegada Ah A sua humilde servente Em matas de diploma Ah pá Continua a conseguir pedir dinheiro Ai estes gajos O que é bom Vou tentar pedir Aos abacidas Meu mestre Extende O mais magnífico Bem-vindos a você E a sua honra A sua humildade O que é a sabedoria Você tem Eu não estou Não estou Me para aí virados A dar dinheiro Agora Ok A menos os fatinidas Ajudaram alguma coisita Eu até estou a ponderar Se calhar Trazer este exército Para aqui Para Cis E este Vir para aqui Para Iconion Até porque Como é que eu aqui Não consigo recrutar Tropas um bocadinho melhores Não é Este está a precisar Um bocadinho melhores Recrutamentos Vamos fazer assim Este vai para Iconion Este vem para Cis Até porque Eu preciso com um pouco Mais urgência De um full stack Ali Vamos começar a recrutar destes também Porque vale bastante a pena Demoram muito tempo a recrutar As andares de elite aqui Demoram muito tempo a recrutar Neste mod Mas vale a pena Valem a pena Sem dúvida nenhuma Já vimos que sim Aqui já está maioritariamente cristã Estes gajos estão com muita gente aqui Se não tem nenhum campeão Pai não 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 Acaso eu precisava de ter um campeão em breve Vamos ver se aparece para recrutar Eu com este exército Se finalmente conseguisse contar a ordem pública aqui Ai eu caí-lhes em cima de fama-gusta não Mas era com uma pinta do caraças O problema é que se isto precisa de passar primeiro O problema de A ordem pública grave que tem Pregamos um dos nossos governadores Kayseri parece Também não temos ninguém para pôr Não ser o Harmat Não ser o Deir Olha Ora Não ser o Deir Não ser o Deir Não ser o Deir Eu ainda não estou com muito medo Mas começo a ficar com um receio Do Sacro Império Romano nesta campanha Honestamente Porque Agora que eu olhei bem para o mapa Eu sabia que eles estavam a se expandir bastante bem Com os seus polissex no norte da África Mas agora percebi-me Como eles basicamente Dominaram ali O Levante O Levante não Mas Basicamente o Magreve Oriental todo E estão já a entrar no Levante Antioquia a trazer um exército mesmo para Antioquia As vezes os nossos aliados começam a A mobilizar-se de facto para Ali para dentro Eu por acaso prestava da ajuda dos abacidas nisto Na boa A Georgia pelo menos um dos stacks foi para ali Só que traz mais um para aqui Eles vão atacar tudo em conjunto Parece-me Eu vou ter que continuar na defensiva Não tenho outra hipótese É que eu não tenho mesmo Então atacar três exércitos de uma vez não dá Ainda se fosse um Agora três não Mas se eu apanhasse um isolado eu caí-lhes em cima O que é que estes gatos estão aqui a fazer agora? Os separatistas Não me vêm lixar para não Também Só me faltavam vocês Os continuam porra Ninguém quis casar com o Morra Amado Perdeu o controle ainda por cima Não é bom Não é nada bom O Sultão Solteiro não é nada bom Esta é a história Falta uma unidadezinha ainda Tomem lá mais um Fazer Não Mas eu preciso de mais uma lança Para equilibrar as coisas Eu gostava muito de ir a Sinop Mas primeiro Ah porra meu Eu não tenho dinheiro Então tá bem Estes gatos vão ter revolta aqui novamente em breve Estou curioso o que é que a Geogia vai fazer nesta zona Zingidas Os aliados Estão todos aliados Uns dos outros Primeiro As necessidades de diplomacia Vou tentar aqui uma lança militar Tem um bocadinho mais Ah já não Ah porra Boa 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 Acho que não dá vantagem nenhuma Porque as pessoas estão em guerra com o Malta Não é nada O que é que eu preciso de Deixe-me só fazer aqui uma coisa Já que estou na diplomacia Falar com o Nicea Pacto não agressão Estou até disposto a pagar Estou disposto a pagar Estou disposto a pagar mil Olha não querem mesmo Possa Ok Então Adacidas Podemos declarar a guerra ao reino da Makure Está ali longe Para caramba Ele junta-se a nós com Jerusalém Os Zengidas Eu gostava que se juntassem também Era porreio Por favor Se sentem E levam o vinho Para acelerar a cabeça Antes de cairmos o dia Com palavras Com licença Este é o amigo mais excelente. Estes em casa e falem como você gostaria antes de suas próprias feridas. Nós pedimos um tratamento entre nossos povos. Algumas arrangamentos que nos darão prosperidade. Ainda temos estes gajos. Agradecimentos, amigo mais excelente. Estes em casa e falem como você gostaria antes de suas próprias feridas. A todos os assalos dos abacidas. Estes são poucos dinheiros. Sem esperança que você veja o mérito de relacionamentos próximos com os nossos povos. Ainda temos estes. Mas estes aqui, lá está. São os tais que eu não... Olhem este aqui. Um alicate do Oma. Atenção. Minhas ouvidas estão esperando as suas palavras. Como vencedores. Atenção. Malta do petróleo. Nesta altura ainda não havia petróleo. Pá, mas olha. Havia, havia. Só que não tinha era utilidade nenhuma. Pá, mas estou a conseguir aqui... Dinheirinho e... Non-Aggression com estas facções todas. Eu tenho que ver a partir dos abacidas. Com quem é que eles... Quem é que eles vassalaram. Olhem para o Corasmo. É vassal dos abacidas. Fantástico. Já falei com estes. Já. Com estes já. Já falei com todos. E agora as espidas também. Pronto. Boa. Já foi algum dinheirinho extra que entrou. O que são sempre boas notícias, não é? A partir daqui dá-me a ideia que já não vou ter mais... material certo. Por isso mais vale acabar os recrutamentos com infantaria mesmo. E vou recrutar um coiso que eu preciso. Onde é que é? Malatia talvez. Um campeão. ... Ya. Shana Sha. E à vez de тогда para de guerra. Até, no Estado de Imperium do que eu estou, deve dar para recrutar 2. Vou precisar disto. Vou precisar disto. Vou precisar de 2 porque, ahm... Tem muitos agentes aqui. Inimigos. É aqui um senhor golam E pronto Vou começar a pôr este exército também jeitosinho Eu acho que este exército vai ter que começar a vipar esta zona Porque eu estou com medo do que a Georgia consiga fazer Vamos esperar este último recrutamento E depois vamos ter que começar a andar com ele por esta zona Não me dá dinheiro para isto Se calhar não vou recrutar já este golam aqui E vou usar este dinheiro para ver se consigo despachar este padre Oh E passou para mim Boa Olha aqui dá mesmo para manipular para mim Boa Um padre católico Passou para o Islão Então assim Que boa Olha fico com 3 Olha era mesmo isto que eu estava a precisar Se eu conseguisse manipular mais agentes inimigos era melhor Espetacular Já viste Que tal eu se calhar tentar deixar este Julian aqui a rezar E levar este marro mudo para tentar Ainda converter aquele Isso é que era espetacular Isso é que era espetacular Ficava com 4 imãs Já viram Olha olha pode ser que esteja a nossa salva em termos de De manutenção de ordem pública Pai acho que hoje a gente pode dizer que oficialmente começou a montar aqui uma liga islâmica no Levante De grandes alianças Uma tríade Uma tríplice aliança se quiserem Importante Entre celiocidas Aiubidas E Abacidas Os 3 grandes reinos islâmicos desta zona Basicamente todos aliados contra uma frente cristã Quer ortodoxa Pelo lado da Geórgia Quer católica Pelo lado dos jerusalamitas e da Antioquia E pode ser que esta seja a nossa única solução Porque todos nós estamos a ser atacados constantemente Por os cristãos e E alguns destes já sofreram Enfim Vários tipos de coisas Por isso agora temos que E de invasões como cruzadas Por exemplo os aiubidas já se foram cruzadas logo de inicio E portanto nós temos que ver Se conseguimos juntamente Nos auxiliar uns aos outros Para conseguir fazer alguma coisa aqui Eu não estou gostado dos jerusalamitas aqui perto de uma látia Nenhuma Bem por um lado era bom que eles atacassem Os aiubidas ali E eu conseguiria usar a guardação para auxiliar Pode ser que depois eles tenham levado uma coça ali Sintam menos tentados a fazê-lo Olha, olha, olha A Geórgia a mover-se Pois mas ainda assim não isolou um exército completamente Se isolasse eu caia ele em cima Certamente Caí-lhe, caí-lhe Porque temos que começar aqui a dar uma coça nos georgianos E eu agora que estava a pensar em trazer aquele full stack para aqui E já não vou outra vez Porque O que está a acontecer agora É que Infelizmente A Bulgária já está a aparecer outra vez Ali no Oriente No Oriente, o Ocidente Pronto Ó, já está Cercaram-me ali Puma, já foi tudo para o caralho É impressionante isto A Vila General A Vila General A Vila General Olha, o WePlanish manda muito jeito Pronto As Fidas foram finalmente à vida Agora Encontramos os Corasmos Pode ser que conseguimos falar com eles Para juntar à liga Já me viram isto porra Já me viram esta porra Nem tenho dinheiro para reconstruir Nem posso de puta de porra nenhuma, meu Ai, não há pra chorre Ai, não era a ti que eu queria deixar aqui Mas pronto Nem posso tentar converter com este Não há dinheiro para fazer nada Não há dinheiro para fazer nada Olha, Sinopo menos 15, meu Com um gajo a rezar lá Ai, não dá para acreditar Não há dinheiro para fazer nada Porra lá se foi o dinheiro todo para o caralho Calha CanSar-se portamente de ir atrás dos rebeldes Só que já não vou conseguir chegar ali O problema é que se eu saio daqui... Sabe o que vai acontecer, não é? Estes gajos vão saltar logo para CIS. Mas eu depois também estou a um turno de recercar CIS. Estes rebeldes fugiram para lá daqui, não foi? Claro que foi. Eu vou-vos apanhar no próximo turno. Os vou foder. Tu ficas aqui. Tu vais para Sinop. E depois tu... Mano, já está outra vez ortodoxo, cara. E tu depois vais aqui converter estes gajos quando for preciso. Preciso pôr estes agentes em ação. Isto fica a bancarrota que é uma merda, não? Porque depois lá se vai ganhar tudo com caraças. Lá está. O problema aqui é que eles mal cercam na cidade perto do dinheiro todo. E as revoltas não há como evitá-las, caralho. Não há mesmo. Enfim. AsThree awards. As notícias do meu ambiente são teu para divertir. Primeiro, a essência necessária à diplomacia. Não estou muito disposto a pagar não. Olha para 1.000 para que não agressão fico contente. Já não é mau, já não é mau. Pronto, e agora tenho que esperar mais uma vez, não é? Tenho que acabar a correr daqueles gajos. Eu preciso garantir aqui descendência, cara. Vocês não arranjam mulheres? Oh, que caralho. E não estou desleais para caralho. Não há garantia de lealdades, que é bem preciso. Olha, só consegui dar 1. Não há garantia de lealdade. 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 Vamos ver se há alguém que eu possa mexer aqui dentro. E se quer andar. Mas vou com o Mamir, cá para cima. Está vude. Este está o fi. Este está vude. Muito mais. Também aqui. Ou já não pode. Ok. Tanta gente sem... Ande sem skills. Ok. Pai, eu percebo a Cataleia ficar-se com ordem pública positiva de vez, poça. Se não, isto assim é sempre uma seca. Caramba, não se consegue mover para lado nenhum. Vamos ver se a Antioquia tem um atrevimento de cercar cis. Se tiverem eu estou um bocado lixado, porque lá está. Vou recuperar os edifícios da Atalaia, mas depois perco os de cis. Lá se vai a minha economia para o caraça outra vez. E aí já não vou ter como atacar, quebrar o cerco de cis, muito possivelmente. Porque as forças da Atalaia são muito grandes. E a Bulgária vai... Deus vai desembarcar ali no coração dos meus territórios, poça. E a Malávia... Caralho... Olha, olha. Interessante esta batalha. O que é que vai acontecer aqui? Basicamente, os muçulmanos em Uvidas estão a ser atacados por Antioquia nesta zona. Que, por acaso, é minha. A zona de Malávia. Que eu posso tentar ajudar a defender. E aqui diz que controlo Large Army. Quer dizer que se calhar controlo mesmo os próprios Uvidas. Bem, malta. Hoje já não lutaremos esta batalha, porque já vamos com 40 minutos de vídeo, basicamente. E vocês sabem que quando estamos nesse ponto, apesar dos nossos vídeos serem sempre de uma hora... Por as batalhas durarem sempre algum tempo extra, nós não o fazemos. Eu penso que nós tenhamos alguma possibilidade de vencer aqui, honestamente. Se usamos bem as unidades todas. Espero é que dê para usá-las todas. Já não lembro bem se no Atila dá para juntar tudo. E se dá para controlar de facto... Dá para juntar tudo, isso eu sei. Mas não sei se dá para controlar... Tudo, quero eu dizer, os meus aliados e as minhas unidades. Isso já não sei. Bem, mas iremos ficar a saber no próximo capítulo, malta. Bem, este foi um bom capítulo. Foi um bom capítulo de gestão, acima de tudo. Sobretudo para gerir a questão da diplomacia. Conseguimos aqui alianças com os abacidas e com várias facções aqui ao lado deles. Desde aliados, parceiros comerciais, também a vassalos deles. Portanto, estamos aqui a criar uma liga islâmica juntamente para combater estas ameaças católicas. Antioquia e Jerusalém voltou-nos a atacar novamente. E, portanto, continuamos a tentar lidar com os problemas de ordem pública internos. Continuar com o olho na Geórgia. E continuar também a acabar os nossos revoltamentos internos também. No próximo capítulo começaremos então com esta batalha a defender aqui, já dentro da liga islâmica, entre os Ayovidas e os Selicidas contra Antioquia. E é isso. Espero que tenham gostado então, malta. Não se esqueçam de acompanhar todas as redes do meu canal neste momento. Já sabem, aos sábados, no Medieval Kingdoms 1212 Ano Dominei, o Saco Imperio Romano. Às terças, o Third Age of War Moss com os Orcs de Gundabad. Às quartas-feiras, esta campanha do Medieval Kingdoms 1212 Ano Dominei com o Sultanate Selicida de Boom. Às quintas, o Napoleon of War com a Prússia e, não se esqueçam também, a nova série do WW2K18. Às segunda-feiras, um episódio novo de Monday Night Raw. Às sextas, o Friday Night Smackdown. E aos domingos, sempre uma vez por mês, um review muito especial. E é isso, malta. Fiquem bem. Um beijo, abraço nos palhaços e até à próxima. Tchau, tchau.